Fala Gatos Subadores, hoje a gente voltou na RP Goleiros pra fazer um treinozinho aqui dessa vez de manhã e tô fazendo esse vídeo na verdade depois do treino, então a gente já tá morto. Não foi duas horas de treino, Du? Foi duas horas de treino hoje, bem intenso, o vídeo acho que ficou bem legal, né? Eu acho que vai ficar legal, então eu queria mais uma vez agradecer ao meu amigo Du, da Eu Jogo no Gol lá no YouTube, lá também no Instagram, pela oportunidade, ele apresentou aqui a galera, o professor tá ali do lado também, o Evander, que tá acabando os treinamentos agora, pra gente poder descansar, e depois daqui a gente vai pra onde? A gente vai pra 25 de março fazer compras, é isso aí, vamos pra 25 de março, valeu, então fica aí com o vídeo, espero que vocês gostem. Vem, vem, vemots, vêm. Vem! Vem! Tchau, tchau. Isso! Isso! 1, 2, 3... 1, 2, 3... Mais mais! Mais mais! Mais mais! 1, 2, 3... 1, 2, 3... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.